Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos, qualquer hora é hora de estudar, é ou não é, galera? Beleza. Bom, gente, vamos fechar aqui com esse bloco, fechar umas coisas aqui, uma revisãozinha, falar de um outro tipo de questão aqui e tal, tá? Então vou fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos lá, gente, vamos lá. Aqui é uma revisão, tá? De tudo aquilo que a gente já viu, quer dizer, de tudo aquilo, de algumas coisas que a gente já viu, quatro itens aí, Banca SESP, você sabe Banca SESP, agora é Banca Sebrasp, na verdade, né? É certo, é errado, são quatro itenzinhos aí, vamos lá, gente. O enunciado tá aqui, lindinho, as lindinhas, o enunciado tá aqui, ó, ao visitar o poderoso portal do Banco do Brasil, os clientes do Banco do Brasil estilo, podem verificar, como é que que tá escrito aqui? Atualmente, tá com o TEC em cima, atualmente, há 12 tipos diferentes de fundo de investimento, é só isso que interessa aqui nesse enunciado, tá, gente? Tem 12 tipos diferentes de investimento estilo, à sua disposição, listados em uma tabela. Com respeito da quantidade e diversidade de fundos disponíveis, julgue os itens subsequentes. Bom, então, o enunciado é esse, e agora são quatro itens aqui, ó. One, two, three, four. Legal, primeiro, um cliente do Banco do Brasil estilo, que decidiu escolher três fundos diferentes para realizar seus investimentos, terá no máximo 3.200 das escolhas distintas. Então, venham comigo, meus amigos, nós temos aqui 12 fundos de investimento, vamos escolher três, vamos escolher três, escolher, escolher, escolher. A ordem importa? Pergunta que não quer se calar. A ordem importa? Não, eu vou escolher, 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 escolher. A ordem importa, né? O fundo A, fundo B, fundo B, fundo A, eu vou escolher, escolher, escolher. Então, a ordem importa é combinação, combinação de 12 e 3. Vem comigo com uma boa questão, né? Combinação de 12 e 3. E aí você sabe, né? Nada de fórmula, usando o macete, é 3 em cima, é 3 embaixo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá, 12 com 3 aqui, ó, tal, dá 4. 4 com 2 é Pou, é Pou, dá 2. 2 vezes 11, 22. 22, 22 vezes 10, 220. Então, a resposta é 220. E a banca disse que é 13.200, escolher distinta. Eu achei 220, achou 13.200. Vai ser burro assim na concha em China, pelo amor de Deus. Esse item está errado. Errado! Né? Vem comigo, vem comigo. Brincadeira, essa parte deve estar bolada, né? Fala assim, caralho, eu achei 220. O cara acha 13.200? Eu na prova vou achar que essa porra está errada, professor. É realmente estranho mesmo, mas eu vou dizer o que eu acho que aconteceu. Eu acho, eu acho. Aqui, gente, vem comigo, vem comigo, galera. Se a gente errasse, se a gente errasse aqui, o que a gente ia fazer de errado aqui, né? Ia achar que a ordem é importante, sei lá, ou então não se tocar nisso e usar o princípio multiplicativo, né? Que seria 13 vezes 12. 13 não, então, maluco, opa, 12 vezes 11 vezes 10, né? Então, essa conta aqui vai dar 1.320. 1.320, gente, tá? Então, se a gente errasse a questão, isso aqui está errado, tá? A gente só usa o princípio multiplicativo, né? No caso da ordem ser importante aqui, legal? Que seria a mesma coisa que o arranjo simples, né? Então, eu diria 1.320, o cara botou aqui 13.200. Gente, o que eu penso disso? Vem cá, gente. Eu acho que alguém, na hora de digitar, né? Ou o examinador, quem digitou para ele, botou um zero a mais. Mas, na verdade, acho que a intenção do examinador é botar 1.320, tá legal? Aí 1.320 faz sentido, né? Faz sentido, 1.320, né? Aí você usou o princípio multiplicativo e tu vai dizer, achar que o item está certo quando, na verdade, ele está errado. Beleza, mas acho que alguém botou um zero a mais aí, querido, aí abraço, né? Aí um abraço por quê? Porque qualquer droga que você faça nessa questão, você vai acertar a questão, não tem como você errar essa questão. Você nunca vai chegar a 13.200. Você vai sempre dizer que o item está errado. Qualquer coisa que você fazia, se você multiplicar 12 vezes 12 vezes 12, é a coisa mais absurda, né? Você leva 12 vezes 12 vezes 12, ainda assim não vai dar 13.200. Então você vai dizer que o item está errado. Certo, querido? Então, querido, essa aí a banca deu mole, portanto, olha aqui, olha que questão maravilhosa. Você pode fazer a conta absurda que for, que você vai acertar a questão. Você vai sempre dizer que o item está errado. Não vai fazer o quê, né? Vamos para a próxima aí, vamos para a próxima, lindíssimos. Se o Banco do Brasil decidiu oferecer o fundo de investimento estilo em 4 pacotes, são 12 fundos, lembrem, meus amigos, lá o anunciado geral lá em cima, hein? 12 fundos, eu vou dividir em 4 pacotes, de modo que cada pacote contemple 3 fundos diferentes. Então, gente, vou pegar 12 fundos, vou dividir em 4 pacotes, cada pacote vai ter 3 fundos, quer dizer, ele vai dividir igualzinho, né? 3, 3, 3, 3. Ele está dizendo que a quantidade de maneiras distintas para se montar esse pacote será superior a 350 mil. Venha comigo, lindos, lindas! Venham comigo. Bom, galera, essa questão nós já fizemos, eu falei para vocês que ele é clássica, e é clássica não apenas na banca SESP, é clássica em várias bancas, né? Várias bancas, as bancas amam essa questão. Você tem um conjunto maior e você quer dividir em conjuntos menores, né? Qual foi a questão que a gente fez lá? Era da uma moça, Beatriz, né? Beatriz, era fisioterapeuta, né? A Beatriz tinha 10 pessoas e ela foi dividir em 3 salas, né? 4, 3, 3, né? 4, 3, 3, é isso aí. Essa questão cai muito em prova, gente, muito. E aqui é uma versão aí daquela questão, né? Nós temos 12 fundos e vamos dividir em 4 pacotes. Cada pacote tem 3 fundos, né? Você vai dizer, obviamente, né? Não, não. Ele poderia ter feito um pacote com 4, outro com 3, outro com 2 e outro com 3. Mas, sei lá, é uma escolha dele, né? Mas ele decidiu que os 4 pacotes, cada um teria 3 fundos, seria dividido igualmente, né? Tá bom, tá bom. Quem sou eu para questionar, né? Então vamos lá, lindinhos. Vamos lá, segundo aqui. Nós temos aqui 12 fundos de investimento e vamos dividir em 4 pacotes. 1, 2, 3, 4. Vou chamar aqui de pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4. Aqui vai ter 3 fundos, aqui vai ter 3 fundos, vai ter 3 fundos, vai ter 3 fundos, tá? É normal, tudo isso está enunciado. Agora, como eu vou resolver essa questão, tá legal? Eu vou pegar, vamos lá, pacote 1, vou pegar 12 fundos e vou colocar no pacote 1. Beleza? 12 fundos e vou colocar no pacote 1, gente. Então, a ordem aqui dentro não importa, né? Pacote 1, né? A ordem não importa, vai ficar a combinação de 12, 3 a 3. Então, não se esqueça que a confusão começa no pacote 2, não é no 1, não é no primeiro pacote, gente. No pacote todo mundo acerta, né? Combinação de 12, 3 a 3. A confusão inicia no segundo pacote. No segundo pacote, eu vou colocar 12 fundos em 3 e eu vou fazer 12, 3 a 3? Não. Não, né, gente? Você não pode esquecer que você já colocou 3 fundos no primeiro pacote. Então, sobraram 9 fundos. Sobraram 9 fundos, você vai colocar 3. Vai colocar 3, vai escolher 3. Então, combinação de 9, 3 a 3. Terceiro. Terceiro, gente, terceiro. Vamos sobrar 6 fundos. Você já botou 3 aqui, botou 3 aqui, sobraram 6 fundos. E dos 6, você vai escolher 3. De quantas maneiras eu posso escolher os 3 fundos? Combinação de 6, 3 a 3. Certo? E, finalmente, o último pacote, eu já falei para vocês, ele é inútil. O último é inútil. Vem comigo. Por que é inútil, professor? Porque você é quem sobraram, entendeu? Sobraram 3. Sobraram 3. Você vai pegar os 3 e vai botar no último pacote. Você não tem escolha. O último pacote, na verdade, gente, é quem sobrou. Tá legal? Ele é inútil. Beleza? É quem sobrou mesmo, né? Era sempre... Por exemplo, era eu, por exemplo, né? Que lá na escolha do futebol, quando eu era criança, eu sempre fui perna de pau geral, mas geral mesmo. Geral. Eu era mago. Na época eu era mago. Bem mago, mas... Aquele cara que não tem cordação motora. Era assim. Era assim. Exatamente assim. Ok? Então, eu era o cara que sobrava lá, né? Sobrava lá. Os últimos aí a serem escolhidos. É, me dá esse merda mesmo aí. Não era assim. Ó, bom. Entendeu o espírito, né? Então, vem comigo. Vem comigo aí. Então, aqui, gente, tá? Se você quiser a questão de fazer a combinação, né? Ah, eu faço questão de escrever a combinação, professor. Combinação de 3, 3 a 3. E vai dar 1. Você já sabe que vai dar 1. Então, é muito importante, gente, que nós estamos aqui não apenas para aprender, né? A matemática básica, né? Matemática básica, assim, para a gente poder se dar bem em concurso. Mas, principalmente, saber fazer prova, né, gente? Então, dessas... Vamos ver. Você na prova, você na prova, dessas quatro combinações aqui, repare que você só ia fazer duas. Por quê? Combinação 3 a 3, quando os dois números são iguais, dá 1. O que faz sentido, né, gente? É aí a galera que sobrou, né? Sobrou, você botou lá no pacote 4. Só tem um jeito de fazer isso. Essa combinação aqui, você também não iria fazer na prova. Por quê, tio? Existe o macete para fazer a combinação de 2 e 3? Não tem macete nenhum. O problema, meu lindo, quer dizer, o problema não, a solução, né? É que você já fez essa combinação no item anterior. Pelo amor de Deus, você não vai fazer de novo uma coisa que você já fez. Você está dentro da mesma questão, gente, né? Dentro da mesma questão, dentro da mesma prova. Você já fez combinação de 2 e 3, dá 220. Então, você vai botar aqui 220. Você não vai fazer de novo. Aqui dá 1. Beleza? Então, essas duas combinações que sobraram, combinação de 9 e 3, você já fez combinação de 6 e 3, aí sim, você teria que fazer na prova, tá? Combinação de 6 e 3, eu posso até fazer, mas eu já fiz aqui com vocês em algum momento, né? Essa aqui dá 20. Combinação de 8 e 4, de 8 e 9 e 3, dá 84, se eu não me engano. Tá legal? Depois a gente faz as combinações aí, tá? Eu acho que é isso aí. Bom, essa conta aqui, gente, dá... Eu acho que é 379.600, não me lembro, não. Faz a conta para mim aí, por favor, ô... Cristiano. Faz a conta aí para mim. Faz aí, é... 44 vezes 84, só isso, tá? 44 vezes 84. 3, 6, 9, 6. 3, 6, 9, 6, isso mesmo. Então, é isso mesmo, gente. Então, bota aí 2 zeros. 379.600, fechou, galera. Fechou. Tá bom? Fechou, galera. Super fechado. Então, o item está certo, né? Está certo? Ele falou superior a 350 mil. É, garoto. É. O item está certo. Show de bola. Bacana, tá? Legal. Deixa eu fazer as contas aí que eu fiquei devendo a vocês aqui. Eu já fiz combinação de 6, 3, hein? Mas como eu estou num outro dia aqui, né? Fui em casa, troquei de roupa. Então, deixa eu fazer, né? Eu não estou de saco cheio, né? Porque, pô, eu já fiz, mas fiz no outro dia, né? Não posso me recusar a fazer de novo. Então, vamos lá. 6, 3 aqui, olha o macete aqui. Olha o 3 aqui, olha o 3 aqui, olha o 3 aqui, ó. É 3 em cima. É 3 embaixo. Bacana. E 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6. Pau, pau, pau. 5 vezes 4, 20. Essa conta aqui deu 20. E vamos fazer uma combinação de 9 e 3, ó. 1, 2, 3, em baixo. 3, 2, 1. E é pau, é pau, é 4. E é pau, é pau, é 3. E aqui deu 84. É realmente, é isso mesmo. 20 vezes 84 aqui. Legal, deu 39.600, superior a 350 mil itens, tá? Certo. Show de bola, gente. Primeira morreu, segunda morreu. Tudo matéria que a gente já viu, né? Estamos só relembrando aqui, tá certo? Revisão, revisão. Terceiro item. Considere que entre os fundos de investimento haja 3 fundos classificados como de renda fixa. 3 são de renda fixa. 5 são de multimercado. 3 são fundos de ações e 1 fundo referenciado. Então, são 12 fundos, gente. São 12 fundos. Sendo que dos 12 fundos, 3 são classificados como renda fixa. 5 multimercado. 3 são de ações e 1 fundo referenciado. Beleza. Considere ainda que no portal do Banco do Brasil, no site, né? Esses fundos de mesma classificação aparecem juntos em sequência. Sendo assim, a quantidade de maneiras que essa coluna pode ser formada inferior a 4.500. Vem comigo, galera. Eu ia até questionar isso, né? Eu falei, pô, parece em sequência, né? Mas como é que é sequência? A gente vai botar os 12 fundos assim. Eu estava pensando, será que ele botou na horizontal? Será que ele botou na vertical? Aí, está claro, ele botou na vertical, né? Claro que matematicamente não faz diferença nenhuma, né? Mas, só tido de curiosidade, ele botou os 12 fundos no site, em vertical, que ele falou. A quantidade de maneiras distintas de que essa coluna pode ser formada é inferior a 4.500. Beleza, gente? Bom, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte. Essa questão, nós já fizemos uma questão parecida, mas todas, os quatro itens que estão aqui, todos, já foram resolvidos aqui, tá? A todos. Então, a questão é exatamente isso. Você está na prova, você tem que fazer associação, né? Pô, como é que é o gordo fez alguma coisa parecida lá, né? O que ele fez que tem a ver com isso, né? O que eu fiz hoje? O que eu fiz? Quer dizer, hoje é para você, né? Para mim, não. É outro dia. Mas, o que eu fiz nessa aula de análise combinatória que é parecida com isso, e a galera de mesma classificação tem que aparecer juntos? Fala aí. Fala aí, fala. Fala. Lembra, não? Olha lá, que elas estão lá na língua portuguesa. Os livros de matemática. Os livros de língua portuguesa. Os livros de geografia. Tá lembrado dessa questão? Livros de matemática, de língua portuguesa e de geografia. Eles têm que aparecer juntos. Lembra disso? Os livros da mesma matéria tinham que aparecer juntos. Certo? Eu falei lá, mostrei como é que faz. E, inclusive, eu ressaltei bem. Olha, gente. Cuidado que aqui tem uma pegadinha. Lembra da pegadinha, gente? Pois é. A pegadinha aqui é fundamental. Se você não se lembra da pegadinha, você vai errar e vai errar feio. Feio. Né? Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Bom, então, nós temos aqui três fundos de ações. Veja bem. Os fundos do mesmo estilo têm que aparecer juntos, né? Então, nós temos aqui, ó. Aliás, não. Renda fixa, né? Vamos começar por renda fixa, né, cara? Renda fixa. Bom, temos aqui, ó. Deixa eu fazer aqui mesmo. Renda fixa, multimercado, ações e referenciado, né? Então, é o seguinte. Nós temos três fundos de renda fixa aqui. Eles vão ter que aparecer juntos no site. Juntos no site. Isso não quer dizer que eles têm uma ordem pré-estabelecida. Eles podem permutar entre si. Então, os três fundos de renda fixa, dá três fatorial, né? Certo, gente? Vem comigo, vem comigo. Lembra disso? São três fundos de renda fixa. Sei lá, vamos chamar de ABC, né? São os fundos ABC. Aí eu posso botar no site ABC, CBA, BAC, B... Enfim, tá? Tem quantas maneiras de colocar? Três fatorial, né? Então, pergunta só, vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, três fatorial. Volta lá, volta lá, gente. Multimercado, são cinco fundos. Eu posso permutar, né? Vou botar aqui cinco fatorial. Ações, são três fundos também. Vão permutar entre si, né? Pode aparecer de algumas maneiras. Três fatorial. E o referenciado é um só. Aí não tem muito sentido falar o cara permutar com ele mesmo. Eu vou botar aqui um fatorial, mas eu... Um fatorial é referência, né? Simplesmente isso. Um fatorial é um. Ou seja, na multiplicação não afeta em nada. E aqui que tá pegadinha, né, galera? Aqui, ó. Porque se eu fizer essa conta aqui, três fatorial... Essa conta de três fatorial dá seis. É três vezes dois vezes um. Três vezes dois vezes um dá seis. Aqui eu tenho cinco fatorial. Cinco fatorial é cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um. Essa conta dá cento e vinte. Nós já fizemos ela aqui, cara. Três fatorial dá seis e um fatorial dá um. Certo? Essa conta dá quatro mil e trezentos e vinte. Fiz besteira? Doze, né? Setecentos e vinte. É, quatro mil e trezentos e vinte. É aí que tá. E aí que você tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque você vem aqui... A banca tá dizendo o seguinte. A quantidade de maneiras distintas que a sua coluna pode ser formada é inferior a quatro mil e quinhentos. Inferior. E você vai lá, vai lá, vai lá. Inferior a quatro mil e quinhentos. Você vai dizer, porra, eu sou foda. Eu sou foda. Acertei. Obrigado, gordura. Acertei. Acertei. Vai lá e diz que o item tá certo. E depois quando você vai olhar o resultado, o gabarito oficial dá como errado. E aí quem sofre? Minha progenitora sofre. Que você xinga a minha progenitora. E eu sou inocente. Eu sou inocente, meio progenitor inocente. Por quê? Porque eu falei pra você da pegadinha. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, não dá esse mole. Lembra lá da pegadinha que eu falei pra você? A banca adora fazer essa pegadinha. Qual é a pegadinha? Ele falou assim, pô, além de eu permutar as ações dentro dos grupos, eu tenho que permutar os grupos. Ah, esqueceu essa porra, né? Permutar os grupos, meu querido. Então aqui, eu tenho aqui quatro fatorial. Quatro fatorial permutação. Permutação, pode escrever aí, tá? Permutação, dois grupos. Quatro fatorial, gente, é quatro vezes três vezes dois vezes um, dá vinte e quatro. Então, além de fazer essas multiplicações, você ainda tem que multiplicar por vinte e quatro. Obviamente, eu não vou fazer essa conta, gente. Na prova da banca SESC, eu não vou fazer essa conta, gente. Por quê? Porque, obviamente, essa conta é superior a quatro mil e quinhentos. Ele falou que é inferior a quatro mil e quinhentos. Olha, gente, não precisa de imaginação pra saber que essa conta é superior a quatro mil e quinhentos, né? Vai dar muito, mas eu não tô somando vinte e quatro, tô multiplicando por vinte e quatro. Vem comigo, galera. Então, simplesmente que a banca queria saber se você lembrava lá que tinha um quatro fatorial no final. Não é isso? Não precisava nem fazer a conta, né? Se você lembrasse que tinha, você acerta a questão. Não lembrar que tem. É ferro! Então, volta lá, volta lá de jeito. Então, meus lindinhos, ele falou que é inferior a quatro mil e quinhentos. Tá errado, lindo. Lindo, tá errado. Ih, ficou legal aqui, ó. O que eu tô fazendo? Sem querer. Aqui. Ih, caramba. Eu sou mágico, gente. Como é que eu agora, como é que eu tiro isso? Ih, caramba. Maneiro. Agora piorou, porque eu não sei tirar, né? Olha que legal. Bom, eu vou dançando, então. Tá, tá, tá. Obrigado, DJ Christian. DJ Christian veio aqui e me salvou, gente. Então, vamos onde é que eu tava mesmo, hein? Ah, o item tá errado, né? O item está errado. 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 Show de bola. E agora vamos para o nosso último item dessa questão, né? Considera os 12 fundos de estilo mencionados assim ou assim distribuídos, ó. Um fundo referenciado que é representado pela letra A. Então, olha aqui, ó. Nós temos um fundo referenciado representado pela letra A. Temos três fundos de renda fixa indistinguíveis, cada um representado pela letra B. Três Bs. Cinco fundos de burro de mercado indistinguíveis, cada um representado pela letra C. Então, aqui, ó. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Sim ou não? Beleza, beleza. E o último aí, ó. São três da letra B, né? São três da letra D aqui. É o de ações, né? A letra D aqui, o de ações. Cadê? Cadê? Cadê a letra D, né? Três fundos de ações. Bacana. Dessa forma, o número de escolhas distintas que o banco dispõe para listar em coluna, de novo, gente, coluna. Tá? Mas agora ele vai me dar uma outra regra, tá? Eu vou botar em coluna, quer dizer, todo mundo em linha, né? Em linha, esses 12 fundos, utilizando apenas a letra de representação. Então, galera, a regra é o seguinte, eu vou botar, ó, vou botar essa galera aqui, ó. Botar essa galera aqui, tá? Em coluna. Sendo que só vale, né? Você tem que só usar as melhores letras, tá? A, B, B, C, 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 D, T, D, T, 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 T. Bacana, gente, bacana. Bom, e aí? Bom, são 12 letras, ó. Vem cá, vem, vem comigo, vem comigo, gente, tá? Na verdade, eu já estava dando a solução para vocês, né? Pelo amor de Deus. A primeira pergunta que eu tenho que fazer para você. Qual é a questão que a gente fez hoje? ou questões que nós fizemos hoje a respeito dessa matéria. Que matéria é essa, gente? Que matéria é essa? Já vimos? Já vimos, gente. Já vimos. A nossa computadora já vimos, tá? Os procedimentos padrões, que é princípio multiplicativo, permutações, combinações, nós já vimos. Já vimos, gente. Então, e aí? Se enquadram onde? O que é isso? Isso aqui é uma permutação de letras, só que com letras repetidas. Então, a permutação com repetição. Bacana? A permutação com repetição. Voltando lá. A permutação com repetição, nós já sabemos como é que funciona. A gente vai brincar de faz de conta. Vamos brincar de faz de conta. Vamos fazer de conta que as letras são todas diferentes. São 12 letras. Vamos fazer de conta que são todas diferentes. Então, se as letras fossem todas diferentes, a resposta seria... Eu tirei esse 11 aqui, não é maluco? Seria 12 fatorial. São 12 letras, né? Agora eu vou tirar, ou seja, eu vou dividir para poder cortar com as repetições de letras iguais. 5, 6 aqui, ó. B, 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 B. 3 Bs aqui, ó. 3 fatorial. 5, 6 aqui, ó. 5 fatorial. E 3 Ds aqui, ó. 3 fatorial. Legal? Beleza. Vamos abrir essa conta? Vamos abrir essa conta lá. 12 vezes 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5 fatorial. Vamos parar do 5 fatorial, né? Tem um 5 fatorial aqui embaixo, né? 3 fatorial da... Quanto é que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Outro aqui, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E vamos lá. E a Pou, a Pou. E a Pou, a Pou. E a Pou, a Pou. Aqui dá 2 vezes 11, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Essa conta aqui... Da... Se eu não me engano, estou me lembrando, tá, gente? 110.880. Tá legal? Acho que é isso aí, galera. Tá? 110.880 é muito número, né? Me lembro que está por aí. Bom, se não der isso aí, gente, vem comigo, vem comigo, galera. Se não der isso aí, é um valor que... Bom, é um valor próximo a esse, tá bom? O número que me vem à cabeça é esse aí. Isso aqui eu estou me lembrando mesmo, tá? Se eu errei, me desculpe. Eu poderia até pedir para o Christian fazer a conta, mas o importante é que não chega a 120 mil. O importante é que eu tenho certeza que não chega a 120 mil, tá? Isso aí eu estou me lembrando mesmo. Então, voltando lá. Ele falou que é inferior a 120 mil, tá? Ah, então eu me lembro claramente que esse item está certo. Certo! Show de bola. Então ficou errado, certo, errado, certo. Show de bola. Show de bola. Bacana, galera. Então nós vamos fazer agora uma questão aqui. Vem cá comigo, vem cá comigo, gente. Agora eu quero essas duas últimas questões desse bloco, tá? Eu quero, assim, muita atenção, tá? Muita atenção aí, porque é uma questão diferente, uma questão diferente, tá legal? Ela não se enquadra nas outras questões de princípio multiplicativo, combinação, né? Não se enquadra em nenhum desses, tá beleza? Mas ela cai em prova e você vai levar segundos para fazer essa questão, mas segundos, segundos, gente. Tá bom? É segundos, tá? Não vai levar mais do que isso. Então vamos lá, vamos lá, vamos ler lá, vamos lá. Auditor de controle externo do CGE de Rondônia. O famoso campeonato de futebol de Butão da cidade fictícia de Tralala contará com 234 jogadores. O campeonato terá apenas jogos eliminatórios, ou seja, a cada partida dois jogadores se enfrentam e o perdedor é eliminado do torneio. Se a partida terminar empatada, uma disputa de pênaltis decide quem é o vencedor do jogo. Ou seja, ou seja, gente, não pode, não pode, ah, pô, ficou empatado, não, não tem como. Alguém tem que ser eliminado. Desse modo, o campeonato de futebol de Butão de Tralala terá a seguinte quantidade de jogos. Gente, vem comigo, galera. Para você imaginar, pode levar um pouquinho, pode ser um pouco complicado. Mas depois que você sabe a solução, você fala, pô, ridícula a solução, né? Ridícula, realmente. Gente, então vamos lá, gente. É um campeonato, mas é um campeonato diferente daquele que a gente trabalhou antes no futebol. Aquele campeonato lá de combinação é todo mundo jogando contra todo mundo. Não é o caso aqui, gente. Aqui é eliminatório, tá? Pode ter uma porrada de time aqui. Não importa. Dois jogam, dois jogam, um continua, o outro é eliminado. Tá? Cada dois jogos, um continua, o outro é eliminado. Quantos jogos vai ter esse campeonato com 234 jogadores, né? Aqui é futebol, é butão, né? É butão, então tá legal. São 234 times, digamos assim, né? Porque cada jogador é de butão, tem o seu timinho lá de butão. Bom, queridos, vamos lá. O raciocínio é muito simples, galera. Imagina o seguinte, só para você entender o que eu vou falar aqui. Imagina que haja quatro, um exemplo, né? Quatro jogadores, tá legal? O A joga com B e o C joga com D, por exemplo, né? Aí o A vence e o C vence. Ó, já houve dois jogos, né? Já houve dois jogos, certo? O A com B e o C com D. Aí, afinal, vai ser A com C. A com C. Ó, o B foi eliminado, o D foi eliminado. Vão embora mesmo, não jogam mais. Não jogam mais, vão embora. O A, ele joga com C, então vamos supor que o C vença. Pronto, mais um jogo aqui, ó. Pronto, acabou, acabou o campeonato. Acabou o campeonato. Teve quantos jogos aqui, ó? Um, dois, três. Né? Um, dois, três. Certo, gente? Bacana, gente. Beleza, agora vamos supor que eu não quisesse, eu não quisesse ficar escrevendo. Vem comigo, galera. Eu não quisesse ficar escrevendo os jogos. Ah, o A joga com B, sei lá, né? Estão inventando. Qual o raciocínio que eu poderia, né, fazer para descobrir que esse campeonato tem três jogos? Muito simples. São quatro, são quatro times. Um vai ser o campeão. Um vai ser o campeão. Esse cara aqui, ó, tá? Um, ele vai ser o campeão. Os outros três vão ter que ser eliminados. Esses três terão que ser eliminados. E como é que eles vão ser eliminados? Ah, eu não fui com a cara daquele jogador ali, manda ele embora. Não é assim não, não é assim. Esses três, esses três times aqui, né? Esses três times vão ser eliminados através de jogos. Eles vão ser eliminados. Então, para eu eliminar três times, eu preciso de ter três jogos. Desculpe-me. Então, quatro times, um é campeão e esses três eliminados. Esses três eliminados vão ser eliminados jogando. Eles vão ser eliminados através de três jogos. O raciocínio é sempre esse. Vamos, dez times. Então, dez times, né? Mata-mata, tá, gente? Chama isso aqui de mata-mata, né? Mata-mata. Jogou, ganhou, continua, perdeu, vai embora. Né? Dez times. Dez times. Um vai ser campeão e os outros nove vão ser eliminados. Como é que vai ter só um campeão eliminando os outros nove? E como é que eu vou eliminar esses... Como é que eu vou eliminar esses nove times? Eu vou eliminar esses nove times através de quê? De jogos. Através de jogos. Né? Um campeão, nove eliminados. E nove eliminados, eu preciso de nove jogos para eliminar os nove times. Então, esse campeonato terá nove jogos para poder eliminar os nove times perdedores. É isso. Professor, então você está dizendo o seguinte. Se forem N times, N, 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 N. Qual que é? Um vai ser campeão. N menos um vai ser os perdedores. Então, eu vou ter N menos um jogos exatamente. N menos... É sempre um a menos. Porque você vai ter um campeão e você vai ter que eliminar os outros times. E os outros times vão ser eliminados através de jogos. Então, é sempre o total de times menos um. Né? O menos um, por quê? Porque esse cara vai ser o campeão. Ele não vai ser eliminado, mas os outros serão eliminados. Então, é isso. Tá? Então, vamos lá. Vinte jogos. Vinte times. Vinte times. Quantos jogos eu tenho num campeonato mata-mata? Quantos jogos eu terei, gente? Né? Vou ter vinte times. Legal? Um vai ser o campeão. Dezenove vão ser eliminados. Então, eu vou ter que ter dezenove jogos para poder eliminar os dezenove times. Ok? Pronto. É isso. Bacana? É o que acontece, por exemplo, na Copa do Brasil. Seria assim. Mas a Copa do Brasil é ir de volta, né? Ela é ir de volta. Né? Você tem dois, você tem sempre dois jogos. Um no outro no outro. Mas, assim, a cada dois jogos alguém é eliminado. Né? Copa do Mundo, depois que passa a primeira fase. Né? Depois que passa a primeira fase, a Copa do Mundo também vira mata-mata. Né? Vira mata-mata. Exceção é a disputa do terceiro lugar. No terceiro lugar ainda tem um jogo a mais, porque tem uma disputa de terceiro lugar. Tá? Se não fosse a disputa de terceiro lugar, a Copa do Mundo, na sua segunda fase, seria exatamente um exemplo clássico disso aqui. Né? Os dois times jogam, aquele que vencer, e se não tiver vencedor, vai para os pênaltis. Alguém vai ter que vencer. Né? E aí o outro é eliminado. Legal? Só isso, gente. Morreu o papo. Vem cá, vem comigo, vem comigo, gente. Então, aqui é direto, galera. Aqui é direto. Aqui, ó. Nós temos 234 jogadores. Um vai ser o vencedor. E 233 serão os perdedores. E como é que eu vou eliminar esses 233? Através de 233 jogos. Certo? Para eliminar os 233, eu vou ter que ter 233 jogos. Gabarito. Letra A. Então, eu estou falando em segundos, né? Segundos. Eu exagerei? Eu exagerei? Eu exagerei? Vem comigo. Eu exagerei? Não. Não, não. Segundos na prova. Segundos. Você conhecendo a teoria, você vai bater o olho e vai marcar a resposta. Não vai fazer conta nenhuma. Você vai olhar para o número e vai marcar a resposta. Pum, pum. Acabou. Bacana. Vamos lá. A última saideira aqui. Desenvolvimento de sistemas e um torneio de tênis com 32 mulheres e 48 homens inscritos. Eu achei essa questão aqui um pouquinho diferente, né? A única que eu achei assim um pouquinho diferente, porque na verdade fala de dois campeonatos, um campeonato feminino e um campeonato masculino. As mulheres só jogam entre si, os homens só jogam entre si. Em cada partido, o perdedor é eliminado do torneio, não há empate. Ao final do torneio, tem-se uma campeã e um campeão. Não havendo desistência, o número total de partidas, para que sejam definidos o campeão e o campeão, é. Bom, então são dois torneios, na verdade, né? Um feminino e um masculino. O feminino vai ter uma, vai ter uma campeã e 32 perdedoras. Opa, já falei besteira. Uma campeã e 31 perdedoras. Para eu eliminar as 31 mulheres, eu preciso de 31 jogos femininos. Os homens, vou ter um campeão e 47 perdedores. Para que eu elimine os 47 homens, eu vou ter 47 jogos masculinos. Somando, eu vou ter 78 jogos no total, sendo 31 femininos e 47 masculinos. E o gabarito é dedidado, dedidédalo, dedivinou. Vem comigo, meus lindos. O poderoso DJ Christian avisou que meu tempo acabou. Então nós continuaremos. Matéria nova aqui. Matéria nova não, ainda dentro de combinações, tá? Ainda dentro de análise comentária. Vamos ver a última parte da matéria. A última parte da matéria. Próximo bloco, falou? Beijão gordo. Valeu, beijão.